Vamos rodar aqui o vídeo do Ramagem, porque ele é bem interessante também para a gente acompanhar o que aconteceu. Vamos lá. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião e teria um contato com o governador do Rio à época e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime. Um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal. No caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimento. Falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas. O presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal. Não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI, nesse sentido, seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando-se que o que deveria ser feito era se identificar a própria Receita para a abertura de procedimento interno, administrativo, na forma legal, para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. As advogadas ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então, nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações, com os juízos competentes, inclusive no STF. Ele só não fala uma coisa básica, né? O que a Abin tem a ver com a defesa do Flávio Bolsonaro nos seus processos? E outras, houve propostas nada republicanas nessa reunião aí, né? Não foi só a pessoa que não apareceu. Quem apareceu também fez. É tão ridículo que ele fala assim, não, veja bem, viria uma pessoa do vídeo, se eu propôo um crime e a gente ia pegar. Aí eles revelam vários crimes deles, já que o amigo do vídeo seu não veio, né? Deixa eu passar por aqui e já te passo aí, Marcelo Sonsumim, fala lá disso. Inclusive, sob a própria confissão do Bolsonaro de que o filho era o principal culpado dessa investigação que estava ali abarcando, como disse o Waller, vários parlamentares, mas que o líder, o principal, o maior beneficiário, talvez o que mais recolhia rachadinha de todos os investigados era o próprio filho, né? Ou ele estava ironizando ali? O fato é que houve revelações criminosas, sim. Houve propostas nada republicanas feitas por participantes e não por pessoas que não participaram. Colocar o Wilson Witzel nessa história ali agora, nesse caso já chutando cachorro morto meio, filho, a meu ver, não vai livrar o Alexandre Ramagem do crime do qual ele participou e nem, tampouco, Jair Bolsonaro, das revelações que ele fez. Sobre o pouco que ele se manifestou, ele atestou, sim, participação nessa trama para blindar o filho e fatos posteriores advieram desse encontro. Então, está muito registrado ali, está muito bem documentado. Esse vídeo aí é para o gado que acredita em tudo. Eu acho que, na verdade, não é nem para o gado, não pode ser para o gado, mas eu acho que esse vídeo é porque o Ramagem está com medo, sabe? A expressão corporal dele eu achei bem estranha. Concordo com você, Léo, concordo plenamente com você, é isso mesmo. Me deu a impressão até de que ele bebeu antes de gravar, ele estava tenso, estava um pouco tremendo, não sei, é a sensação que eu tive. Aquela reunião é republicana? O presidente da república se reunir no Palácio do Planalto, com o esquema do GSI, com o Ramagem, da ABIN, com a advogada do filho dele para discutir uma questão do filho dele? Isso é republicano? Ou ele estava ali porque outras pessoas, como a advogada falou, estariam também sujeitas a esse tipo de pressão pelos auditores indescrupulosos? E por que isso não foi levado para a corrigedoria da Receita? Ou quando é que isso foi levado para a corrigedoria da Receita? Elas deveriam ter tornado... Por que elas não tornaram público isso em uma entrevista coletiva, na defesa dos clientes dela? Dizendo assim, olha aqui, os clientes estão sendo acusados, mas, na verdade, tem os auditores tais, tais, tais e tais, que estão extrapolando nas funções deles. Isso precisa ser esclarecido. Eu estou atrás de alguém do Unafisco, da Cine Fisco, do Unafisco, das auditores, eu estou atrás desse pessoal para ver se eles querem falar, se eles querem expor. Porque ela, inclusive, começa a dizer que o Cine Fisco está... Que a CGU pressionou o sindicato, dizendo que o sindicato não poderia investigar a vida dos auditores. Qual sindicato investiga a vida de um sindicalizado? Onde o sindicato existe para defender os interesses do sindicalizado? Inclusive, quando ele é perseguido internamente. Onde há um sindicato que iria investigar o jornalista porque ele teria cometido um crime? Onde vocês veem isso? Ele pode, sim, tomar providência, se o jornalista for condenado por um crime grave, que não é do exercício da produção, aí o sindicato pode até pensar numa assembleia geral, dado o devido processo legal, expulsá-lo do seu quadro. Isso existe. Mas não nesse sentido que ela estava falando. Por isso que eu acho que essa conversa toda é para boi dormir. que eles estavam ali pressionando para que acabasse com o caso. E bem ou mal, não sei se por influência dessa reunião, não sei se por influência de quem, o caso da rachadinha acabou. O caso da rachadinha está empacotado numa prateleira e vão dizer que não tem mais como apurar. É isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho